Padrinho Alfredo sonhou como seria a nova igreja da floresta, na Vila Céu do Mapiá, um lugar à altura da representação e importância dessa comunidade para a doutrina do Santo Daime no mundo. Uma igreja para receber bem a todos que visitam a matriz fundada pelo Padrinho Sebastião Mota de Melo. Em 2009, o sonho começa a se realizar e se dá início a uma longa jornada. Centenas de irmãos e irmãs contribuíram das mais diversas formas para a realização deste sonho. Uma obra que movimenta toda uma comunidade, vencendo desafios na floresta, transportando toneladas de equipamentos e materiais para uma região remota, dentro do território mais rico em biodiversidade que existe no planeta. Em comemoração ao centenário do Padrinho Sebastião, dos 70 anos do Padrinho Alfredo e dos 95 anos da Madrinha Rita, abre-se um chamado para todos os irmãos e irmãs dessa doutrina do Santo Daime. As últimas etapas da obra já estão acontecendo e agora é a hora de terminar a construção da Igreja da Floresta. Um momento de mostrar a capacidade da nossa irmandade e levantar um tesouro dentro da floresta amazônica, deixando um legado para toda a eternidade. Legenda Adriana Zanotto